Oi queridas e queridos, bem-vindos a mais um vídeo de uma receita deliciosa. Hoje eu vou mostrar a vocês como eu preparo um omelete de claras com toque de temperos e ervas frescas. Mas antes de começarmos a preparar o nosso omelete, eu quero compartilhar com vocês algo incrível. Se você deseja transformar a sua saúde e adotar um estilo de vida mais saudável, tenho uma ótima notícia para você. Acabo de lançar um e-book, transforme a sua saúde em 30 dias. É isso mesmo, é possível você adotar uma nova forma de se alimentar. Com mais saúde, mais nutrição. Neste e-book você encontra além de receitas, dicas e um plano de ação para você conquistar uma vida mais equilibrada e cheia de vitalidade. Este e-book está disponível agora mesmo, basta você ir na descrição do vídeo que o link está lá. Então chega de blá 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 e vamos começar a nossa receita de omelete de claras com temperos e ervas frescas. Uma receita simples, mas repleta de sabores e nutrientes. Então pessoal, aqui nós vamos usar três ovos, três claras, vou separar a clara da gema, a gema depois vou usar para fazer um bolo de fubá ou um bolo de milho verde. Aqui eu tenho as ervas, então aqui é o tomilho, tomilho fresco, a salsinha e a cebolinha. Lembrando que você pode colocar a erva que você quiser, colocar alecrim, colocar hortelã, colocar manjericão. Então eu estou usando essas aqui para essa omelete de hoje. E se você não tem ervas frescas, você pode usar as ervas desidratadas. Eu vou também usar a cúrcuma, que é o açafrão da terra. Também é opcional, mas ela dá um sabor assim incrível ao omelete, além de ser muito bom para a saúde. E você pode colocar sal e pimenta a gosto. Então aqui está as claras, são três claras. O açafrão, que é a cúrcuma, açafrão da terra. O sal e o meu cheiro verde aqui, que é a salsa, cebolinha e o tomilho já picadinhos. E eu vou bater com garfo, mas vocês podem bater com fuê. Bater um pouco, não precisa bater em neve não, só para misturar. Aí eu vou colocar aqui, olha, só isso aqui de sal, tá? Eu gosto de colocar nessa colherinha de café, porque às vezes a pessoa não tem noção. Se você não quiser colocar sal, não precisa. Só o tempero já dá um sabor. Pode colocar pimenta do reino, moída. E aqui eu vou colocar o açafrão. O açafrão é mais cheio. Se você não gostar, não quiser, você não precisa colocar. E agora é misturar bem. Se você quiser colocar páprica, ao invés do açafrão, a páprica picante, ou a páprica defumada, ou a páprica doce, você pode colocar também. Agora eu vou colocar o cheiro verde, olha só. Misturo bem. Leve a frigideira, esse antiaderente, ao fogo. Vamos untar ela com azeite. Com a ajuda da escumadeira, eu virei a nossa obelete. Você pode deixar ela inteira assim, ou você pode dobrar ela. Espero que vocês tenham gostado da receita da omelete de claras com ervas frescas. E lembre-se de conferir o e-book Transforme a Sua Saúde em 30 Dias. O link está aqui na descrição do vídeo. Para obter mais dicas sobre alimentos saudáveis e mudanças positivas para uma vida plena e ativa. Então, gratidão por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, dê o seu like, compartilhe. E para você que é inscrito no canal, muito obrigada. Gratidão do fundo do meu coração. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva. Tchau.